Oi pessoal, a receitinha de hoje é churro salgado. Rápido, fácil e é maravilhosa. Se gostar, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Vamos conferir? Pessoal, tá aqui os ingredientes da nossa receita de churros. Eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Aqui temos queijo, mussarela, parmesão, farinha de trigo, aveia, sal e orégano a gosto, ouro e batata. Vai ficar tudo certinho as medidas. Vou colocar batata, farinha de trigo, aveia, queijo, parmesão. Esse aqui é o fresco, pessoal, mas pode ser esse ou esse aqui. Aí fica a gosto de cada um. Bati, pessoal, mais ou menos por um minuto. Agora eu vou dar uma misturada aqui e vou bater mais um pouco. Se a batata não tiver muita enxuta, pessoal, é só acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo, uma ou duas colheres. Aqui vai para o saquinho de confeitar, né, para a gente fazer os churros. Pessoal, eu já coloquei uma parte aqui no bico de confeitar. Agora eu vou fazer aqui. A forma está untada. O tamanho aí fica a critério de cada um. Essas coisinhas, pessoal, é o orégano. Eu nem falei, o tempero é a gosto. Se quiser colocar um pouquinho de pimenta do reino, fica à vontade. Pessoal, foi bem rapidinho. É rápido e fácil. Agora, pessoal, eu vou colocar na geladeira mais ou menos por meia hora. Se for no congelador, uns 20 minutinhos para firmar um pouquinho e depois vou assar em forno pré-aquecido, 180 graus, até dourar. Pessoal, aqui estão os ingredientes do nosso molho dos churros. Aqui eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Aqui tem manteiga, leite, farinha de trigo, parmesão, mussarela, um pouquinho de noz moscada e açafrão que eu vou usar um pouquinho só para dar cor. Aqui tem manteiga, farinha de trigo e o leite, pessoal. O fogo está baixinho, pessoal. Agora eu vou acrescentar o parmesão e deixar tudo a quantidade na descrição do vídeo. Vou colocar bem pouquinho, porque já tem no parmesão, não salgar. Agora, pessoal, vou mexer até engrossar. O açafrão, pessoal, é bem pouquinho mesmo, só para ficar levemente amarelinho. Pessoal, esse molho aqui pode colocar creme de leite, se quiser. Agora eu vou colocar noz moscada, pessoal. Daquele gostinho especial. Pessoal, está finalizado. Bem rapidinho o nosso molho. Prontinho, desligar e é só aguardar esfriar. Pessoal, nossa receita de churros está finalizada. Receita simples, mas que é deliciosa. Pessoal, que delícia. Esse molho, fica tudo de bom. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem e façam. Até o próximo vídeo e muito obrigada a todos. Tchau. Obrigado.